A primeira ideia nada mais é do que aquilo que vai desmembrar no seu beat, tá ligado? E é isso que a gente vai focar hoje, porque eu tenho certeza de que vocês falham muito nessa primeira ideia, entendeu? Então, o que é a primeira ideia, mano? É o seu primeiro loop. Faça um loop que realmente feche redondo e tenha a ver com a vibe que você definiu, beleza? Se você não tem uma vibe específica, ah, multipista, eu não sei exatamente qual vibe que eu quero trazer pra esse beat. Pega uma referência de uma música que você gosta. Ah, eu gosto de tal música do Gana, eu gosto de tal música do Roderick, ah, eu gosto de tal música da 1800, tanto faz. Pega uma referência, nem que seja uma emoção, uma música, você pode pegar uma pintura como referência também, pra você fazer o seu trabalho baseado naquilo, beleza? Se isso facilitar pra você, faça dessa forma também, mas é basicamente isso. Então, o primeiro é que a gente vai fazer um loop. E pra quem não sabe o que é um loop, é algo que tem início, meio e fim, isso aqui repete, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Isso aqui é um loop. Entendeu? Por quê? Você reparou que ele começa e ele repete depois. Então, a gente vai desenvolver algo que fica repetido aqui, porque não sei se vocês já perceberam, mas tem vários elementos que repetem no som, tá ligado? Tudo começa de uma ideia pequena. Não tenta fazer um beat grande no início. A gente vai criar um loop, algo que se repete, porque o fundamento da música vai ser isso aí. É disso aí que vai nascer o nosso beat, tá ligado? Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti